Enquanto vai ferver essa calda e o bolo tá assado, eu vou ler aqui pra ver se tem algum beijo pra mandar porque eu tô gravando esse vídeo aí no celular da Pathy, tô com o meu aqui, ó Tô gravando no celular da Pathy e o meu tá aqui Então, enquanto isso, eu vou falar com algumas pessoas no WhatsApp aqui, ó Em vídeo eu vou falar com algumas pessoas no WhatsApp aqui, tá? Vou escolher uma pessoa ou outra e vou falar De vez em quando eu vou fazer um disso, tá? Ó, eu quero mandar um beijão pra Dani, lá de Olaria e pro Bruno, que são donos da confecção lá Lembra que foram no meu aniversário em São Paulo? Ó, eu quero mandar um beijo pra Dani e dar uns parabéns a ela, que ela já, não sei se ela já ganhou o bebê Dani, entra em contato comigo pra saber se você já ganhou o bebê E vocês estão me devendo uma visita, hein? A Dani e o Bruno são donos daquela confecção Que eles foram no meu aniversário lá em São Paulo Lembra? Eles são de Olaria Aí de vez em quando, gente, eu vou falar com uma pessoa ou outra aqui Tem uma pessoa aqui que tá me fazendo uma pergunta aqui Tem uma pessoa aqui que tá me fazendo uma pergunta Ela tá me perguntando, eu não sei o nome, o nome dela A Elisângela de Sorocaba A Elisângela de Sorocaba, meus amores, ela tá me perguntando aqui Como é que tá a minha situação com o seu Rubio? Ela tá me perguntando Ela tá perguntando aqui Então de vez em quando, gente, eu vou pegar Pode ser qualquer tipo de pergunta que vocês me fizerem Eu vou responder pra vocês, tá? A minha situação com o seu Rubio Tá na mesma Tipo assim A gente se fala A gente se fala Quando ele tem que falar alguma coisa comigo Eu tenho que falar com ele alguma coisa A gente se conversa Mas assim Assunto assim De voltar A gente não tá conversando isso não Até porque eu acho que Se ele assim Se ele resolveu sair Ele quis sair Eu acho que ele tem que ter o tempo dele Ele tem que saber realmente o que ele quer Então eu tô dando esse tempo A gente tem que respeitar o tempo do outro Então eu tô fazendo isso Tá, minha flor? Mas tô muito bem Tô em paz Tá? Aí eu já mandei aqui a resposta pra Elisângela De vez em quando eu vou pegar Umas perguntas assim, tá? E essas perguntas que eu pegar, gente Eu vou sempre pegar das pessoas que estão lá embaixo Que estão me fazendo perguntas lá embaixo Porque Às vezes o curso respondeu o WhatsApp E não tem quase tempo Então eu pego as coisas lá embaixo Então eu vou ver mais aqui Eu tô abrindo aqui O WhatsApp Da Suzana Que mora no Paraná Em Aralcária Tá? Um beijo pra você, Suzana Muito obrigada por você assistir os vídeos Por gostar Tá? Eu fico muito feliz com isso Um beijão pra você, Suzana E eu vou botar um coraçãozinho Essas pessoas que eu respondi no vídeo Assim eu vou botar um coraçãozinho Porque eu já tô respondendo em vídeo Enquanto isso Nossa cauda tá fervendo Né? Então eu tenho gente aqui Que fala comigo quase todo dia Muita gente assim Outros não Tem gente que eu tô falando Que tá nesse WhatsApp aqui pela primeira vez Porque tava no velho Ele tá chegando aqui Aí eu tô falando aqui Essa menina eu não sei quem é não Só sei que ela botou oi na rua Estou aqui de novo Tudo bem? Sua casa tá ficando linda Então eu não soubeu o nome dela Aí eu vou simplesmente agradecer aqui Porque ela tá chegando aqui de novo Então depois ela Depois ela me diz o nome dela Eu botei aqui Obrigada minha flor Obrigada minha flor Te amo Botei assim De vez em quando eu vou fazer um disso Vocês gostaram que eu tá fazendo isso? É um tempinho também que você tá Que você Ah, eu queria ler uma coisa pra vocês Alguém me mandou Uma mensagem muito linda Que eu queria passar pra vocês É... Uma mensagem muito linda E pediu pra mim até passar pra vocês a mensagem Vê lá pra mim quem é Tem alguém me chamando Tem alguém me chamando, gente Sempre tem alguém me chamando Às vezes na hora que eu tô gravando Tem alguém que me chama Ah, meu Deus do céu Gente, eu vou mostrar Eu vou mostrar Eu vou mostrar É a vizinha A vizinha que a vizinha vem me chamar Ah, meu Deus A vizinha sabe que eu gosto de pastel A vizinha mandou Tadinha, ó aqui Fez uns pastéis e mandou pra mim agora Ó, pastel de carne Vou fritar agora pra gente comer Enquanto isso aqui tá ficando pronto Vamos fritar pra gente E quando eu não respondo que eu demoro a responder Vamos comer pastel É a minha vizinha que mandou Aí ela sabe que eu gosto Ela sempre ainda mandou Ainda mandou E no chaxezinho de ketchup, ó Pra mim comer A Vera que mandou Aí eu vou fritar esse pastel agora mesmo Pra gente comer Aí tá fervendo essa pautinha Enquanto esse nosso bolo tá pronto Você viu quanta gente que eu respondi? Vocês viram como que eu respondo as pessoas? E quando eu não respondo Que eu demoro a responder um bocadinho, gente Vocês têm assim um pouquinho de consideração Porque é muita gente no WhatsApp Tanta gente no WhatsApp Que tem dia Que eu tenho que fazer Tipo assim Tem vez que é tanta gente Que eu vou fazer um sorteio Eu vou no meio assim Pego um, pego o outro Porque é muita De vez em quando eu vou lá em cima E de vez em quando eu vou lá no final Pra mim ver se eu consigo falar Com vocês Com todo mundo Ó Eu bem Ó É porque teve uma moça Que mandou pra mim Uma receita O nome dela Deixa eu ver aqui O nome dela é Elisabeth Ela é Elisabeth ou Bete Que ela botou Ela botou pra mim aqui Ela mandou pra mim Um bolo de brevidade E eu falei com a Bete Agradeci ela Falei com ela Que eu já tenho a receita De brevidade no canal Porque eu vi a receita Ali direitinho Como já tem Aí eu falei com ela Se ela quiser me mandar Uma outra receita Diferente Eu vou botar assim Tá Aí ela falou que realmente É exatamente isso É mesmo a brevidade Então não precisava eu fazer De novo no canal Porque a gente já tinha Um beijo pra você Elisabeth E muito obrigado Minha flor E eu gostaria muito De achar aqui É uma mensagem Que uma moça Mandou pra vocês Pediu pra mim Passar pra vocês A coisa mais linda Que tenho Mas não tem problema Grande pra gente Pra gente A minha pateleira Gente Eu gosto de limpar Minhas coisas de elétron Assim Limpar separado Eu não gosto De botar no meio Da bagunça ali Porque aí você Limpa correndo Aí você guarda E ela Se você guardar Ela com qualquer Resíduo de sujeira Dá um monte De bichinho pequenininho Eu já vi Eu já vi Na casa dos outros Que em casa não Mas eu já vi Que dá uns negocinho Pequenininho Que anda Mas eu tenho certeza Que é por causa De algum Algum restinho de comida Tenho certeza Que aonde tem Ser vivo assim É aonde que tem Alguma coisa Pra eles comerem Eu acredito assim Aí eu pego Eu deixo ela ali Eu deixo ela ali Eu tiro o grosso E depois eu venho Eu venho Eu limpo ela Eu pego a escovinha De dente Eu passo aqui Eu passo lá Pra depois Eu botar na caixa Não deixo assim Não guardo De qualquer maneira Não Então É assim que eu faço Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui tem o pessoal Falando assim Oi dona Rúbia Que vontade de comer Esse bolo da Manu Deve ter ficado Uma delícia Me manda um beijo No próximo vídeo Ó Um beijão pra você É Alessandra De Pindamonhantel Ai meu Deus O nome é muito grande Pindamonhangaba Interior de São Paulo Um beijo pra você Alessandra Minha linda Um beijão pra você Te amo Tá minha flor Mandei um beijo Mandei um beijão pra você Eu só vou escrever aqui Uma coisa Mandei Mandei seu beijo Só botei assim Aí Essa laranja Gente É quando eu pego Que ela vira uma caldinha Você pode desligar Mas ela não tem Uma caldinha Nenhuma Tá quase Por isso que eu botei Uma xícara de açúcar Porque Até ela engrossar Ela some Não ia ficar caldinha Nenhuma Nossa mãe Que gosto bom de laranja Pronto Viu De vez em quando Eu vou fazer isso Eu vou mandar uns beijos Vou mandar outro Vou mandar outro De vez em quando Eu vou fazer isso Com vocês Mandar uma Uma surpresa Assim de beijo Ó Tem outra pessoa Perguntando aqui Que Deus derrame Benção sem fim Na sua vida Lindeza E a senhora Como está E o Vavá Voltou Torço pela felicidade Com ou sem ele Deus sabe De todas Todas Nossas vidas E o que será O nosso melhor Isso é verdade Aham Viu O que ela falou pra mim Então É assim É verdade A gente tem que aprender A gente tem que aprender As coisas A gente tem que aprender As coisas Deus prepara tudo Tudo que Deus Eu acredito assim Tudo que Deus faz É bom Ainda que você Sofra Ainda que você Que você não goste Da Você não goste Das coisas que Deus Da forma que Deus Prepara Porque as vezes A gente É temoso As vezes Deus quer uma coisa Você quer outra E a gente tem que saber Saber Aceitar aquilo Que Deus prepara Não que você Deve ter aceitado Derrota nenhuma Na sua vida Mas você deve Se você está bem Se você está orando Se você está tranquilo Ali está bem Não tem o porquê Não tem o porquê Se está acontecendo É porque Deus Está permitindo Que aconteça Então você tem que Porque Deus conhece Todas as coisas A gente não conhece Né meus amor Tenho quase certeza Que esse porquê Deve ser da mesma raça Ah Ah meu Deus Eu liguei o formo Liguei o formo E tem uma panela De óleo lá dentro Você lembra no começo Do vídeo que eu fazia Antigamente Que eu peguei Uma Uma frigideira De óleo sujo Estava dentro do formo Lá no começo Do meus vídeos Que eu peguei Deixei uma panela Dentro do formo Fiz de novo A mesma coisa Sem saber Agora como é que Eu vou tirar Essa panela quente Aqui de dentro Só o pai Ih O óleo já está Até quente Para fritar o pastel Eu estava pensando Aqui Onde que eu vou Ai Ai Eu estava pensando Aqui Gente Onde que eu vou botar Qual panela Que óleo Que eu vou fritar Esse pastel Vocês não sabem Dar maior O óleo já estava Sendo quente Lá no forno Para fritar o pastel Já saiu quentinho Eu não vou Te enganar não Gente Ó Que coisa engraçada Só falar Com vocês Que o óleo Está quase Febendo Já Eu botei Aqui um pastel Fritar Porque estava lá Esquentando no forno Já está fritando Já está quente É pastel de carne Que a Vera Mandou A Vera Mandou Tatinha Ela é assim Uma vizinha Abençoada Que nós temos Obrigado Vera Ó Obrigado Doguinha Caroline Um beijo Para vocês Nós vizinha Boca Nós temos aí Agora Agora eu vou fritar o pastelzinho Para nós vamos degustar Não tem um Guaraná sem gás Ali na geladeira Já salvou o lanche da tarde Agora eu frito esse pastel Com aquele refrigerante sem gás Ali nós vamos tampar Eu estava doido E parece que adivinhou Parece que adivinhou Você sabe o que eu gosto Meu avô Você sabe o que eu gosto Pastel e calda de cana Não é? Doida para tomar uma boa copada de calda Eu vou tomar uma garrafa de uma vez Tão bom que é Qualquer dia desse A minha irmã vai vir aí amanhã Sabe o que eu vou fazer? Vou ver se a gente vai na rua Para tomar um caldo de cana Eu não sei Ela quer fazer uma receita Ela vai fazer um negócio aqui em casa Que a gente comia Quando a gente era criança Então vai ter um vídeo aqui Vocês vão ver Ela vai fazer uma receita Que a gente comia muito Quando a gente era criança Tá? Vocês vão ver na hora Não vou falar não É uma coisa muito simplesinha mesmo Que a gente comia E essa mesma coisa Eu já falei com vocês Que eu fazia quando minhas filhas Tinha febre Lembra? Vai ter amanhã Vai ter amanhã a receita Nós vamos fazer uma receita Amanhã ela vai pegar A primeira aviação Lá da onde que ela mora E está vindo para cá E nós vamos fazer Vários vídeos juntos Vamos fazer uma trega Tem um negócio aí Que você fala A gente vai contar um pouco Um pouco Do tempo que nós vivemos juntas Que foi pouco, né? Mas a gente vai contar um pouquinho Do tempo que a gente ficou juntas Aí vocês vão saber Aí vocês vão entender Por que que ela não vem muito aqui Porque eu não vou muito lá Não é nada de nada de mal É falta de costume Não tem aquele negócio Que você Você às vezes não é criado junto Aí você não tem aquele costume De estar assim Lá, muito chocado Lá, lá, muito chocado Porque é assim Mas não tem nada de mal Quando a gente era mais nova Nós tínhamos nossos releches Como os adolescentes Tudo tem Porque ela comprava as coisas A roupa boa E não deixava eu usar Eu catava escondido para usar Porque eu Eu aí Aí nós tínhamos nossos releches Assim Às vezes Uma vez eu catei roupa Descondida Para ir para a rua Só que eu sempre fui Desengonçada com as coisas dela Ela tinha Ela tinha gosto De saber se arrumar Tinha gosto Eu pegava aqueles troços Não caía bem em mim Eu saía assim mesmo Para poder se enfeitar Assim E amanhã vocês vão saber De muitas coisas Assim É simples mesmo Que acontecesse Assim com a gente De coisa engraçada Também Bom De repente De repente Vai surgir Algum assunto Do nosso pai também Que meu pai Era um homem Muito divertido Gente Meu pai Era uma comédia Meu pai Era uma verdadeira comédia O dia que a gente Juntava Era a gargalhada Que dava para ouvir Lá no rodo De tanto Tanto que a gente ria Era assim O pai Era muito engraçado E todo o Natal Todo o Natal Todo o Ano Novo Ele gostava de passar Na minha casa Tá Todo o Natal Todo o Ano Novo Ele gostava de passar Comigo Embora que a minha irmã Ajudava muito ele Com o dinheiro Com as coisas Com o remédio Que ele precisava Mas na hora De ele passar o Natal Passar o Ano Novo Ele queria passar Na minha casa Era assim Era sempre assim Gostava mesmo Um pastel Gente Um pastel Tava de coisa Tava com furinho Se ele tiver furinho Ele fica difícil Aí Tem outro aqui Mas eu vou fechar Tava com furinho 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 Tava com furinho